Acompanhe quais foram as notícias mais acessadas da primeira semana do mês de setembro de 2018, agora no top 5 do portal Mi. Este vídeo é um oferecimento, Jobs Online, sistema online para atender as necessidades da nova era. A quinta notícia mais acessada desta semana. Piloto brasileiro de companhia aérea japonesa é preso em Tóquio. Um piloto brasileiro foi preso, sob suspeita de uso de violência, para realizar ato sexual, com uma mulher que ele conheceu no metrô, na capital japonesa. O departamento de polícia metropolitana anunciou a prisão de um piloto da Air Japan, Evandro Vargas Cardoso, de 27 anos. Ele teria conhecido uma mulher na faixa dos 20 anos de idade, dentro de um dos vagões do metrô, em Tóquio. A mulher estava voltando para a sua casa. Eles foram ao seu apartamento, onde ele teria abusado da mulher. Durante o interrogatório ele declarou, não forcei nada, negando a suspeita. A polícia prossegue com as investigações. Agora veja qual foi a quarta notícia mais acessada da semana. Peruana presa em Tóquio. Uma mulher foi presa em flagrante, antes de concluir um golpe. Ela declarou que não sabia que estava cometendo um crime. A mulher presa foi identificada como Lorena Naoko Mendoza Canayema, de 21 anos de idade. Em setembro, ela teria ido à residência de uma idosa, de 74 anos, para receber uma quantia de 2 milhões de ienes. A idosa desconfiou que poderia estar sendo alvo de um golpe e ligou para a polícia, que flagrou Lorena aguardando para receber o montante em dinheiro. Na delegacia a mulher negou o golpe e declarou, não sabia que isso é um crime. E esta foi a terceira notícia da semana. Tocai é uma das regiões que foram afetadas pelo Tufão classificado como muito forte. O de número 21. Os agricultores e pescadores se prepararam antecipadamente. A previsão era de que o Tufão se aproximasse na tarde de terça-feira, dia 4. Havia risco de enchentes, deslizamentos e inundações. Além disso, a previsão era de que pudessem ocorrer tornados e rajadas de vento capazes de derrubar postes, árvores e veículos. Esta é a nossa segunda colocada das notícias mais acessadas desta semana. Aeroporto de Kansai fica inundado com passagem do forte Tufão Jebi. Imagens mostram uma ampla área do aeroporto e submersa, incluindo pista de pouso e decolagem, e estacionamento. O aeroporto internacional de Kansai, na província de Osaka, suspendeu todas as suas operações por volta do meio-dia desta terça-feira, dia 4, quando o Tufão Jebi, o 21º da temporada, se aproximava da área. O aeroporto informou que as ondas altas causadas pela tempestade inundaram suas instalações, os estacionamentos e as passagens subterrâneas do complexo, incluindo a pista de pouso e decolagem. O aeroporto fica localizado sobre uma ilha artificial em Osaka. De acordo com oficiais da Guarda Costeira do Japão, um navio-tanque foi levado pela tempestade, e atingiu uma das pontes que ligam o aeroporto à cidade de Izumisano. Nenhum dos 11 tripulantes a bordo do navio ficou ferido. E chegamos na nossa notícia mais acessada da semana. De Chico Kotokai, aproximação de um dos piores tufões das últimas décadas. Se a previsão estiver correta, esse será o pior tufão dos últimos 25 anos. A MJ recomenda que a população se previna. A Agência de Meteorologia do Japão, a MJ, recomendou cuidados à população. Na manhã da segunda-feira, dia 3, a ilha de Minami-daito, em Okinawa, se encontrava sob sua área de ventania. O tufão manteve a potência durante seu deslocamento. Tocou o solo das regiões Shikoku, Kinkitokai na terça-feira, dia 4, no período da tarde. O curso do tufão seguiu em sentido ao mar do Japão. As recomendações para eventos como esse são de verificar antecipadamente o mapa da área de risco, qual o local para se abrigar, se há lanternas em caso de apagão. Sugere que sejam recolhidos objetos das varandas e dos quintais. Segundo a MJ, rajadas de ventos poderiam ser tão fortes, a dificultar pessoas de ficarem em pé, derrubar postes, árvores e veículos, além de apagões em diversos locais. Confira outras notícias no portal ME, para o Japão e para o mundo.